E aí pessoal, aqui é o R Coelho e estou aqui em mais um vídeo para o canal. Dessa vez estou aqui com o Short Man Robots, um joguinho que eu achei muito interessante, muito interessante mesmo, e queria saber se vocês gostariam de uma série dele. Vou fazer a demonstração aqui de uma fase que eu ainda não tenha passado, vamos ver, dessa aqui, eu vim nessa fase nova aqui, que eu não passei, e vocês veem, nossa, vocês veem, vocês podem observar e me dizer se vocês querem uma série desse joguinho ou não. Os bichos, em comparação com as primeiras fases, estão muito mais fortes. Aqui atrás. Eu matava eles com um tiro só, agora está tendo que ser uns três para matar eles. Mas vamos lá, vamos lá, vamos destruindo tudo. Ah, esse bicho do caralho aqui é foda, mano. Morre. Já era. Morra, muito difícil isso daqui. Com essa 38 que é muito forte, mas eu não estou conseguindo matar esse cara fácil, como deveria ser, mas... Caralho. Ah, leva. Nossa, passa. Droga. Nem sabia que o tiro passava. Matei os dois. Vamos lá, vamos lá. Eu assustei o pombo. Isso, espero que o som não esteja muito alto do jogo. Aí, cheguei, acho que... Checkpoint. Aí, me armei tudo. Vamos lá. Ah, é. Aqui vai vir... Ai, fui da mãe. Sei... are que isso? Amor... Ai. 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 Nossa Foi tenso essa Vamos lá, vamos lá Peraí, deixa eu Tomar um gole aqui E encher, enche? Porra, era pra encher o Negocinho, não sei porque não tá funcionando Mas vamos continuar Descendo aqui Jogarzinho, opa Devolve, pega de volta Skype, maldito Se alguém me chamar no Skype Eu sempre esqueço de deixar ele Ocupado Mas eu acho que essas pessoas vão Perceber que eu não tô respondendo O que eu tô gravando Opa, opa Passa aqui Ah, droga Ah, destruí Quase morrendo Falta mais uma garrafinha Ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega de volta Vaza, mano Vaza, mano Quase que eu erro O tempo Quase não Errei o tempo Ah, desce Pegando isso aqui O que é isso aqui? Açuc... Ah, é sal? Açúcar? Areia? Vixi Olha que bicho Ai, 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 ai Passei Vamos pra próxima Próxima Eu gostei desse joguinho Que ele é bem simples Então Você consegue perder algum tempo jogando ele Dá muita vontade de jogar Queria saber se vocês querem Que eu faça um Um detonado Nesse daqui Ou só algumas partilhas Algumas vezes Tudo mais Vixe, vixe Cadê, velho? O que você quer comigo aqui, velho? Droga Aquele bicho do caramba Vem aqui nem louco Enche Olha aqui Olha aqui Pega e te volto Pega e te volto Acho que nós já estamos no final da fase Vamos descer aqui Pegando bala Munição, né? Bala Aê Vamos lá Opa, peguei lá de cima, hein Vamos descer aqui Opa Vem aqui, meu amigão Passa aí Isso É assim que se trola Ai Ai, corre Pensando que é o quê? Pensando que é o quê? Vem pelas costas E não é que pensa Ganhar Aê Fechão Então foi isso, pessoal Se gostaram Clique em gostei E se quiserem que eu faça Um detonado desse jogo Uma série Só deixem nos comentários Que eu vou estar vendo Vou estar analisando A viabilidade Do vídeo Então até o próximo vídeo, pessoal Falou Tchau 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 Obrigado.